Olá, eu sou a Alice Maria Loureiro Dias, orientada da professora doutora Elice Neis Nunes Peixoto, e essa é a apresentação do meu PIBIC intitulada A Transição Faixa Araçuaí Núcleo Cristalino ao longo do setor centenetronal do Orogino Araçuaí, preparação de mapa geológico-base a partir de estudos petrográficos e de sustentamento remoto. Então, o objetivo desse trabalho consiste em elaborar o mapa geológico-base da região a fim de entender como ocorre a transição entre a zona cratônica para o núcleo cristalino a partir de mapas publicados anteriormente, da identificação dos principais litotipos da região e de como eles se apresentam em imagem aérea. Para isso, é preciso entender a estrutura geral da região, através da descrição dos lineamentos estruturais para a interpretação, observar quais rochas afloram no local e como elas afloram na imagem do satélite por meio da descrição detalhada dos litotipos do local, e por fim associar os dados levantados em campo com as informações adquiridas por censuramento remoto, para produzir o mapa geológico-base da área, destacando os principais domínios geológicos e a transição cratônica para o núcleo cristalino. A área de estudo se encontra no contexto geológico-regional do Oroginar Soaí como sustentável, formado durante a amalgamação do Pelo-Continente Godiuana. Em relação à localização geopolítica, o Oroginar Soaí se estende pelo Espírito Santo, leste de Minas Gerais e sul da Bahia. Aqui podemos ver na direita a área destacada em coordenadas UTM, e primeiramente traçou-se os lineamentos estruturais da região, destacados aqui em vermelho, e os principais domínios geomorfológicos, com as áreas com vegetação mais densa, destacadas em verde, e os principais rios da região, destacando o rio ao sul aqui, Jequitinhonha. Então podemos concluir que os lineamentos estruturais da área seguem em direção norte-sul na parte leste do mapa, e variam gradualmente de leste a oeste na porção central. Ressalta-se que na parte oeste há uma mudança brusca de direção norte-sul para leste-oeste, como podemos ver nesse lineamento principal aqui. Para análise dos litotipos da região, os instrumentos utilizados foram uma lupa de aumento de no máximo 30 vezes, e um microscópio de bolso de aumento no máximo de 250 vezes. O primeiro grupo de rochas analisadas foi um grupo com estrutura maciça, e destaca-se a rocha calciciliclástica, com granulação média, com porfiroblastos de anfibólio, um metatiemictito, com textura granoblástica e composição mineral de feltspato, quartzo, biotito, cianita e presença de microveios de quartzo com pirita, um metagranito, com textura granoblástica e granulação fina muito fina. O segundo grupo de rochas analisadas apresentaram estrutura de xistosidade. Destaca-se a cianita xisto, com textura de matriz lepidoblástica, com porfiroblastos não orientados de cianita, a granada saurilita xisto, com textura lepidoblástica e granoblástica, com porfiroblastos de saurilita, destacando a presença de lineação, em que em uma face podemos ver pontos dos minerais micáceos e na outra a formação de linhas, e a silimanita xisto, com textura lepidoblástica e composição mineral de biotita, muscovita, feltspato, quartzo e silimanita. E a presença de cianulação, onde essa xistosidade foi dobrada. O terceiro grupo de rochas analisadas consistiu nas rochas com formação de bandamento. A primeira ortognaita apresentou um bandamento de quartzo e filotispato na camada clara e biotita em anfibólio na camada escura. A segunda amostra, o migmatito, apresentou estrutura com bandamento, com bandos variando do cinza claro com quartzo e filotispato ao cinza escuro com biotita, e essa é a composição mineral com granada, filotispato, quartzo, biotita e corgerita. E a terceira amostra desse terceiro grupo foi um paragnaise com composição mineral de granada, quartzo e filotispato, biotita e textura lepidoblástica e porfiroblástica. Ressalta-se a investigação da silimanita xisto, visto que na mesma região foram encontradas rochas com minerais de cianita, que são indicativos de alta pressão, e a silimanita e corgerita, que são indicativos de baixa pressão. Essa é uma questão que deve ser investigada futuramente. Por fim, a vetorização começou-se pela região de Minas Gerais, que podemos ver aqui o progresso, e em seguida foi acoplada com o mapa da Bahia. Aqui ainda não vetorizado e o resultado final foi o seguinte. Então, para o mapa geológico base, nós recortamos a área do projeto de estudo e nós podemos ver aqui destacado na região onde afloram o grupo Macaúbas, o embasamento paleoproterozoico, a formação ribeirão da folha, a formação chapada da caoã e o complexo guinásico-quinzigítico, ou complexo jequitinhonha. Por fim, delimitou-se o limite da chacrátum com a ajuda dos alinhamentos estruturais. As estruturas possuem direções noroeste e sudeste, as rochas na região têm grau metamórfico de médio a alto grau e ressaltam-se indicativos de ambientes de alta pressão e alta temperatura. As rochas supracrustais não podem ser distinguidas na fotoérea, provavelmente porque elas estão em alto grau metamórfico saltando sua estruturação. Obrigada a todos!